Vamos lá, a gente começa com Vila, Aurora e Misto, que não saíram do empate sem gols. O resultado não mudou a situação dos dois times na tabela. Ambos estão no grupo 4, do G4. Vamos ver como foi o jogo. Um primeiro tempo sem muitas chances de gol. No finalzinho, o Ricardinho ainda tenta esta para o Tigre da capital, mas a bola passa por cima do gol. Na segunda etapa, nem as substituições dos dois times fizeram diferença na partida. Só nos 35 minutos, o Vila resolve acordar e Elíbio desperdiça essa chance. Nem nos poucos cruzamentos feitos para dentro da área, Souza também não conseguiu encontrar o caminho da rede. E para dar um susto, o Misto quase marca nesta confusão, onde Jackson acaba chutando para fora. O empate não soma três pontos, mas pelo menos mantém as equipes. No G4, agora é trabalhar dobrado para as próximas partidas no domingo. O Vila enfrenta o Rondonópolis em casa e o Misto recebe em Cuiabá o União. A semana é que nós vamos ter que ter tranquilidade, recuperar todos os atletas, semana cheia. A semana de trabalho, ao mesmo tempo repousar os atletas. Que é mais um clássico aí, enfrentar um adversário que busca sair da zona de desconforto. Então, é mais um jogo extremamente difícil. O resultado, para nós em si, foi um resultado bom também, tanto para nós como para o Vila também. Cada um teve a oportunidade de somar um ponto. E esse um ponto que nós somamos hoje nos dá até a classificação. Então, é importante. E agora é pensar na próxima semana, trabalhar bastante e pensar na próxima partida. Pela primeira vez, Luzimar, o Ney César não conseguiu fazer aquilo que ele está dizendo desde o início do campeonato. Empata fora e ganha em casa. Porém, como o Wilson Carrasco disse aí, o empate foi bom para os dois times que estão ali no grupo de quatro times que se classificam para a próxima fase. Isso é muito importante. Agora, o misto vai ter um compromisso muito mais difícil na próxima rodada contra a União, que briga para voltar ao G4. Está em quinto lugar. Enfim, o campeonato está ganhando muito nessa história de pontos corridos. Porque, por enquanto, só o Cuiabá está tranquilo na frente. Daí para baixo, a briga vai ser boa. Faltam seis rodadas ainda para acabar. Faltam seis rodadas ainda para acabar.